Olá, Olimartese falando, tudo bem? Quero convidar você a fazer parte de um treinamento chamado Desperto Poder Interior É um treinamento de dois dias de imersão que são mais de 24 horas de pura adrenalina onde você vai pegar ferramentas para que você possa partir para um outro nível e entender conscientemente tudo aquilo que está acontecendo com você que você às vezes fica brincando de patinar fica patinando, patinando, patinando e não vai para um outro nível então se você realmente está interessado como você tem que fazer porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer eu tenho que parar de procrastinar eu tenho que parar de fazer isso eu tenho que parar de fazer aquilo mas muitas vezes a gente não sabe como tem que fazer nesse treinamento você terá todas as ferramentas possíveis e imaginárias é uma imersão muito forte para que nesses dois dias você passe pelo menos por uns 20 anos de terapia e possa se ajudar nesse treinamento convido a você Desperte Poder Interior na sua cidade é só você clicar que nós estaremos aí junto com você um beijão e até mais